Ali os golpes na linha de cintura, você viu o cruzador de direito entrando Vai terminar o quinto assalto E aí está fim de papo, o quinto round foi pra conta Yuri Fernandes esquiva a Falcão Alô, Eber, como vocês são? Mais um show do nosso esquiva É um show de técnica ali Ele para, mostra ali os contra-golpes Esquiva, pega Mostra o jogo de pernas que ele tem também, que é muito bom Deixar o Yuri um pouco ali Dá um tempo pro Yuri trabalhar Mas ele está muito cansado e também respeita o esquiva E está conduzindo a luta muito bem Hora ele dá uma apertada Pra dar uma esquentada na luta Hora ele folga E eu estou gostando do que eu estou assistindo Mais um rod pro esquiva aí E a hora que ele quiser Ele pode acabar esse combate, Rods É, a impressão é essa mesmo, né? Aninha É, mas eu acho que os dois estão se divertindo, né? Acho que o esquiva, como o Ebert falou Está usando pra mostrar o alto nível profissional Como é Bonita a técnica do boxe É um jogo solto Um jogo que ele trabalha muito bem a movimentação de perna Encaixa muito bem os golpes Imagina a honra pro Yuri Vimos ali o Wanderlei Silva Será que o nosso Diegão depois pergunta pra ele se ele aceitou O convite do Wanderlei Safadão Fiquei curiosa Sensacional, né? Último round Já em andamento Esquiva Falcão Yuri Fernandes Você ligado, ligada com a gente Em todo o Brasil Aqui na tela do canal Esquiva agora Vem pra cima Agora ele vem pra resolver Yuri Fernandes Que se cuida aí O uppercut Gasta a linha de cintura Dobrou as pernas O Yuri Fernandes Dobrou as pernas O Yuri Fernandes Vamos ver se vai ter condições De voltar pro combate O Yuri Mas olha foi um guerreiro, hein? Tá tentando ficar de pé Mas aí, meu amigo Acho que não tem mais condições não, hein? Esquiva vai lá falar com o Yuri E o Yuri tá sentindo demais É outro nível, né? É outro nível É, não dá, né? Esquiva Não dá É isso aí O médico foi lá Avaliou Está encerrado o combate Parece que tá com o olho esquerdo ali Bastante machucado E olha lá Agora Aquele momento Que é o que a gente fala Essa imagem é que fica O respeito E o carinho Acima de tudo O Yuri O Yuri foi um guerreiraço A galera aplaudindo O Yuri Fernandes De pé Encarou ali O Esquiva Falcão Cuentou o tranco Cuentou Os golpes Do Esquiva O Esquiva também foi Foi ali até o Levou até o último round ali E na hora que ele teve que apertar o passo Pra resolver logo Ele fez o dever de casa Não, deu a zebra, né? O Ebert Era isso aí Que a gente esperava mesmo Com certeza Com certeza Acho que qualquer resultado Que não fosse esse Seria uma tragédia, né? Com todo respeito Mas eu fiquei feliz Pela luta Pelo desenrolar da luta Esquiva Foi muito bem Cadê esse oi? Terminou quando Deveria terminar Tchau